NOSSA SENHORA EU BUGO PELA PAREDE MEMO PRA VER SE ELA ABRIER A PORTA Nossa, eu ia ficar muito puto se ela abrisse a porta do armário Sério, eu ia ficar possesso Nossa, minha mãe vazou, velho, sou muito sorrateiro Depois de morrer duas vezes? Não, eu não morri, porque minha mãe não me matou, velho Isso é idiota Eu não gosto da minha mãe nesse game, velho Você vai matá-la já já, certeza Para, cara, nunca que eu matarei a minha mãe No jogo Nossa, eu falei no jogo como se eu matasse na vida real Eu falei errado, viu, gente Eu falei nunca que eu matarei a minha mãe no jogo Eu falei errado, caralho Assassino Não Nunca que eu matarei a minha mãe em nenhum Pode denunciar aí, galera Para, gente, eu falei errado, para, morre Ai, eu me senti mal agora Acho que eu vou cortar essa parte para ninguém EITA PORRA Ninguém pensar que você é um assassino Tem um cara aqui, velho Quem é você? Eu vou quebrar aquela lâmpada Só para ele ficar ligeiro Splash Quebrei E aí, você vai vazar? Não, ele tá confortável ali Não, ele tá vazando, velho Tem alguém ali Não, não tem ninguém aqui Será que eu posso correr? Nossa, deu um turbo no velho Ele não tá nem ligado Ok, vamos lá Vou pegar o veneno aqui É nóis Ah, molecada Peguei o veneno Legal que eu peguei o veneno Me transportei para minha cama Porque eu sou Lucius Suave Beleza Atualização aqui Com esse veneno de rato Eu vou mostrar para ela O que acontece Se você quebra uma Um dos pecados cardinais É Pai ficará Como é que é? Pai deve ser o demônio, né? Ficará satisfeito Ok, eu preciso ver se Alistar precisa de ajuda Eu acho que ele não precisa de ajuda, né? Ele tá muito bem, viu? Não precisa de ajuda o Alistar Alistair, sei lá onde se posta Mas eu fiquei sabendo que a Agnes precisa de uma ajudinha para morrer Brincadeira, gente Brincadeira Vamos lá Eu não quero ser um filho de um capeta Ahn, tenho veneninho Tenho veneninho Ok Você é o Alistair? Alistair, sei lá seu nome, porra É o Terrence, mano Terrence Que é o banheiro? Não, não é para entrar no banheiro É para eu vir aqui De novo essa mina, velho? Eu já vi ela Como eu te mato? Como eu te mato? Como eu te mato, bebê? Eu vou te matar Assassino Ela tá ocupada e não tem tempo para eu Novamente Ai 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 Eu já disse, você vai ter bastante tempo na sua cova Sua idiota Você é o Alistair? Não, você é o Charles Beleza Beleza, agora eu preciso achar aquela mina que faz comida Na verdade eu não sei, onde é que eu enfio esse veneno de rato? O que que você responde? Não Seria na comida dela, mas... Ah lá, onde está a Jovita? Eu estou com fome, quero a Jovita Ok, agora eu preciso achar a Jovita, porque a Jovita é a mina que traz as comidas Daí eu chego lá na Jovita e falo Jovita, me arranja essa comida ai que é nóis Daí eu mato a mina e pronto, fechei o game Mais uma pra caçapa, mais uma pra cova, né? Pra caçapa aqui Aqui, o velho vai tá olhando os ratos, esse velho curte, velho Deve ser filho do Ratatouille, sei lá mano Que o cara fica assistindo os ratos, velho Eu preciso achar a Jovita Jovita! Jovita, onde estás Jovita? Cadê? Jovita, era pra você estar... Mano, o que que as cruz estão desviradas, velho? Tem alguém... Ah, os empregados arrumaram, velho É, é só... é o único... Ah, eu vou tocar o sino Ah não, nossa, não é um sino, é uma lâmpada Ok, tem pão aqui, e se eu tacar veneno no pão? Ah, usei no pão, era no pão mesmo Parai, o pãozinho, velho Beleza, envenenei o pão, a mina tá na merda agora Nossa senhora, esse pão ai é pão de chumbinho E se você tiver envenenado o pão errado, velho? Sua mãe vai comer Imagina, mano, imagina você vai lá e envenena o pão Sua mãe te traz um lanche assim E fala, come agora! Nossa senhora, velho, tá fudido, né? Já era, mais uma, mano Mais uma, aqui ninguém sobrevive Ninguém sobrevive na minha mão É penta? É penta! É penta! Rampage Rampage Ok, matei mais uma, mais uma véia do mal aqui Que peca, pecador aqui, passa mal Invejoso, perde a linha, pecador, passa mal, literalmente Passou mal e morreu High five Ganhei uma nova habilidade, controle de mente Ativamente Jedi Caralho, agora eu sou tudo Agora eu quero ver o que o policial vai falar Ela foi envenenada por um acidente Sim, sim, esse é um caso claro de envenenamento Eu preciso entrevistar todos na casa novamente Quem prepara a comida por aqui? Eu acho que foi Jovita Mas eu não posso imaginar como ela seria capaz de algo assim Oh meu Deus Por que isso está acontecendo? É para mim decidir quem é capaz do que, Sr. Wagner Você poderia considerar deixando a casa sem ninguém por algumas semanas? Nós não podemos fazer isso, Sr. McGuffin Essa é a nossa casa Nós queremos organizar, deixar as coisas certas A autopsia mostrou que ela foi envenenada Depois de questionar todos na casa Parecia que quase todos deles tinham alguma razão para ela não gostar dessa mulher que morreu Jovita, a empregada latina, foi uma das que levaram a comida para ela Mas ela não foi o suficiente para botar a culpa nela Eu não tinha evidência de temperament, não sei o que é isso Natal estava chegando e eu recebi um convite do Sr. Wagner para juntar-se a eles para o jantar Eu tinha minhas dúvidas sobre dividir a mesma mesa com um possível assassino Mas eu tinha que saber mais Mas antes de qualquer chance de puxar o cara, alguma outra coisa aconteceu Nenhuma testemunha, nenhuma evidência Alguma coisa que só poderia acontecer sobre circunstâncias bem Bem, não li o resto Circunstâncias, alguma coisa E lá vou eu acordar aqui Tudo pegando fogo Opa Opa, Gangnam Style Beleza, a casa está pegando fogo, gente Ah, é meu pai Papi! Ok, parei Ah, meu filho Resultados tão bons Eu estou realmente impressionado com você Ouça, eu tenho algo a mais para lhe ensinar Me ensine, pai Você tem a habilidade Profunda aí dentro de você Para olhar dentro da mente das pessoas e dizer o que fazer Vamos destravar essa habilidade juntos Agora, siga minhas instruções Ah, muito bem Cadê? Tem um boneco Eita porra! Tem um boneco aqui Esse é meu boneco Ok Enquanto ele está sob sua influência Ah! Ah, eu posso clicar em objetos para fazer-lo usar Ah, eu tenho que usar nele E aí? Olha ali, ele pegou o objeto Agora, para continuar sua jornada, Lucius Com suas novas habilidades, você deve evitar detecção E trazer mais almas para mim Ah, ah, ah Ok Bom, mais uma habilidade Você pode apagar a memória de alguém Se alguém te pegar você E eles irão esquecer de tudo Está escrito aqui na tela de loading Que bom, né? Tá bem Sou tipo homem de preto aqui, né? Olhe para a luz Apagou Bom, vamos lá Cadê esse loading infinito? Você pode ir ao banheiro enquanto carrega o jogo Pode fazer uma pipoca, quem sabe? Botar um pouquinho de manteiga nela Salzinho Ou você pode fazer uma pipoca doce Botar um corante vermelho Para ficar igual daquele estilo pipoqueiro O que mais você pode fazer? Você pode empinar pipa Você pode jogar um gole no café Dá um gole no café, mas acabou meu café Então isso é falho Você pode rodar pião se quiser Jogar ioiô Ok, agora você pode assistir o vídeo de novo Beleza? É nóis Porque voltou 24 de dezembro de 1972 Holiday Sleep Escorregão de Dia sagrado ou de férias É que Holiday estava escrito separado Então eu não sei Está nevando Alguém vai tomar um rolo e escorregar Holiday Holiday Nossa, agora que eu percebi Holiday, não é Holiday É Holiday Dia sagrado, dia santo Caralho Você é bom mesmo Eu sei que nós tivemos nossas dificuldades este ano Mas não vamos deixar isso arruinar o natal Como uma família, nós temos uns aos outros Nós devemos lembrar nossos amigos E nossos empregados fiéis Que nós perdemos Eu não tenho certeza como você espera ganhar outra eleição no senado com discurso como esse Bye Alistair, você pode trazer outra garrafa de Bargundy por favor? E no seu caminho você pode ligar as luzes de natal? Certamente senhor O cara está bebendo Vai tomar um rolo velho Não faz isso Ok, próximo Você vai dar uma rasteira nele Mano, o cara está na bosta Eu tenho que matar o Alistair É ele mesmo que é a próxima vítima então Tchau Tchau Tchau